Estranho, o interior parece que está murcho Está murcho? Vamos ver aqui Não sei Ih, amor, tu achando que furou? Furou? Ah, está com um cara que furou Você não colocou? Está em vacina A vacina está segurando ele A vacina está segurando ele A vacina está segurando ele Galera, vai para você ver a importância que tem a vacina Um pneu Estava subindo a serra aqui Divisa de Minas Gerais com o Rio de Janeiro E o pneu da moto furou O pneu da moto furou Só que é o seguinte, furou o pneu da frente aqui Eu já estou andando mais ou menos a uns 10 km Para chegar na cidade aqui Para correr atrás de um borracheiro Tentar encher para ver o que aconteceu Mas a importância da vacina Depois eu vou mostrar o pneu para vocês Ela está segurando bem O furo E eu consigo andar na moto Você não fica a pé Estou conseguindo Estou andando a 50 km por hora O pneu da frente furado Então, tipo assim, isso aqui Pode te livrar de perrengue Pode te livrar de perrengue Estou com o pneu da moto furado Estou com o pneu da moto furado A vacina está segurando O pneu da frente ainda Que seria impossível andar, né? Se ele estivesse no chão E estou andando Depois eu vou mostrar para vocês Eu vou apertar Na hora que eu parar ali Eu vou apertar para vocês Como é que está o pneu Mas eu queria trazer aqui para vocês A importância da vacina Pneu vacinado Porque muita gente fala Pô, a moto fica desregulada Tudo, né? Mas eu acho que Sei lá Eu acho que além De te salvar um pouco dos perrengues É segurança também Porque imagina se Eu não sei como é que foi o furo Depois a gente vai ver Mas imagina se furo com tudo Pneu da frente, cara Se fazendo uma curva Eu já vi muitos relatos já De pessoas que infelizmente Perderam a vida por causa disso Então Já estou com o pisca-alerta ligado Estou andando a 50 km por hora Está difícil de fazer curva Eu tenho que segurar muito a moto A moto está samba um pouco na frente Mas nada absurdo, sabe? Eu já tive pneu furado Sem vacina Rapaz, e foi complicadíssimo, cara Complicadíssimo Então Estou mostrando para vocês A importância que é Pode salvar de perrengue, cara Você consegue ir Numa cidade vizinha Rodar um pouquinho Às vezes você não tem seguro Eu tenho seguro Podia ligar para o seguro, né? Mas como é cedo ainda E a cidade estava 10, 12 km Mais ou menos aqui Que nós já estamos chegando nela Falar Vale a pena descer Tentar arrumar um borracheiro Já que a vacina está segurando bem Aí eu vou chegar ali agora E vou encher o pneu no posto Tem um posto ali Depois daquele caminhão ali descendo Já vai ter um posto Eu vou encher E ver o que a gente consegue fazer aqui Para arrumar esse furo, ó Mas trazendo para vocês a importância, cara Da vacina Vacina de pneu pode salvar É, chegando no posto B, ó Nós estamos em um local Que tem muito motociclista, cara Uh, ó Viu? Como é que... Na hora que eu faço uma virada brusca É... O pneu fica um pouco sambando Mas olha para você ver Eu estou andando de boa Uh, rapaz do céu Agora quase que eu caí aqui agora Sabe o que eu estou falando para você? Eu estou parando, ó Vamos ver onde que tem aqui Olha lá, ó Olha no cantinho Bom, irmão? Vamos encher aqui para ver Opa Bom dia Pneu no chão, ó Furou 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 lá no meio da serra Lá em cima Ô, a vacina que segura, hein? Já está aberto lá? Não sei, mas lá no meio da cidade Vou apertar para o apaizinho ali Olha aqui Ó Olha isso, gente Furadaço Ele desceu Desceu de boa Vou encher aqui, galera Depois eu vejo Vou ver se eu consigo mostrar o furo para vocês Mas vocês viram, né? Isso é a importância da vacina No pneu, gente Muito importante Ó O problema é que quando você... O problema é quando você anda Um borracheiro O pneu fura, ó Não é verdade? Agora eu estou Agora eu estou gravando Cara, é só... A gente nunca andamos juntos Foi só andar Igual eu mostrei para vocês atrás O pneu furou com a gente Foi só andar com ele que o pneu furou A culpa é do borracheiro Mas a gente encheu o pneu, rapaz Até vazou um pouco de vacina E o pneu segurou Segurou bonito, né? Amanhã eu vou lá ver o que aconteceu Rapaz, vai deixar o borracheiro rico Vou deixar o meu amigo borracheiro rico Desse jeito Daniela, vai que vai então Vamos O que será que aconteceu, cara? Por que? Eu acho que o líquido na hora que nós enchemos Ele vedou o furo O líquido O líquido da vacina Vedou o furo Abaixou um pouquinho É, galera É, galera, é o seguinte Fui encher ele um pouquinho agora Pra... Pra ver, né? A situação do pneu E pelo que eu tô vendo Pelo que eu percebi O líquido Da vacina Vetou o furo É, tô andando normal Não vou exagerar muito, né? Ainda tenho Mais ou menos 30km Que eu tô da minha casa Então vou andar bem de boa Mas pelo que eu tô percebendo aqui O furo Vetou A importância da vacina É o vídeo que eu vou deixar hoje pra vocês aqui A gente vai fazer um rolê Acabou que infelizmente o... O furo não deixou Mas é aquilo, né? Deus sabe o que faz, gente Não era pra gente ir lá na serra hoje Não era pra gente subir aquela serra Alguma coisa Deus tá nos protegendo, né? Eu sempre penso assim O rolê não dá certo O que você pretendia fazer É Deus mexendo os pauzinhos lá em cima E... Estamos indo de volta pra casa Daqui a pouco estaremos então em casa Vamos levando a Transalp devagar aqui Então é só um vídeo Só pra falar pra vocês Da importância que é A vacina de pneu Como é que ela pode te ajudar Às vezes em momentos assim que... Eu tô perto de casa É um domingo Ainda... Quando furou o pneu Era umas 11 horas da manhã Tinha muito tempo Eu tava mais ou menos 40km de casa Tinha muito tempo Eu resolvi isso Poderia ligar pro seguro Guincho Tava tranquilo, cara Eu tava... Nenhum momento eu fiquei apavorado Mas às vezes, cara Pode furar com você Em locais inóspitos, né? Locais que não tem... É... Internet Não tem nada Que você tem que se virar nos 30 E às vezes a vacina pode te salvar Eu enchi o pneu E... Parece que vedou Eu não sei Amanhã eu vou investigar Pra ver o que aconteceu Mas... Eu já... Vi que eu tenho que... Eu tenho que arrumar uma coisa pra mim Andando com o pneu... Vacinado Que é aquela bomba automática Aquela bombazinha digital É... Cento e pouquinho Cento e cinquenta reais Na internet Eu vou comprar uma daquela Porque eu poderia ter enchido o pneu na serra Né? E... Não ter andado aí uns dez quilômetros Com o pneu mais o bambiando, né? A vacina segurou bem Que foi o pneu da frente Mas... É uma coisa que eu acho que eu vou Comprar mais pra frente Esse é o vídeo então, gente Espero que vocês tenham gostado Vacina Vou deixar o link na descrição do vídeo A vacina que a gente usou aqui no... No vídeo de hoje Que a gente tá usando Que a gente sempre usou aqui na nossa moto É a segunda vez que acontece De furar o pneu E a vacina segurar a onda pra nós, hein? E agora eu vou levando com calma Que mesmo... Mesmo sabendo que o pneu tá de boa A gente tem medo, né? Então a gente vai de boa Vai devagarzinho aqui, né? Vai que... Do nada o negócio... Né? Eu vou me levar... Eu vou me levar...